Salve galera ligada no Chagas Channel! Eu sou a Lilia e estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês sobre algumas curiosidades aqui do Japão. No Brasil a gente tem o costume de olhar muito horóscopo, né? Os nossos signos são o que dizem nossa personalidade, o que vai acontecer no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano. E aqui no Japão tem um costume um pouco diferente. O que diz a nossa personalidade para eles é o nosso tipo sanguíneo. Apesar de não ser uma coisa cientificamente comprovada, eles acreditam muito nisso. E às vezes é normal os japoneses te perguntarem qual é o seu tipo sanguíneo. Existem quatro tipos, tipo A, tipo B, AB e O. Independente se for negativo ou positivo. Será mesmo que o nosso tipo sanguíneo tem alguma coisa a ver com a nossa personalidade? Bom, eu vou falar aqui para vocês que cada tipo sanguíneo descreve cada personalidade. E no final do vídeo eu vou falar se bateu com o meu. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim se tudo que foi falado sobre o seu tipo sanguíneo tem a ver com você, ok? Então vamos lá. São modestas e não gostam de exageros. Costumam se interessar por coisas mais quietas, delicadas e sutis. Não gostam de surpresas nem mudanças. E por serem muito certinhas, às vezes tem necessidade de extravasar com alguns hobbies. Mas em geral são muito desconfiadas e fechadas. Preferem ter poucos amigos, mas as quais são totalmente fiéis. Acham que tem o dever de servir a humanidade e colocam as necessidades sociais à frente de suas próprias vontades. Como são perfeccionistas, se dão bem em trabalhos que exigem bastante atenção. E quando estão apaixonadas... Se dedicam inteiramente ao seu amor. Bom, esse foi o tipo A e... Eu sou o tipo A, gente! Mas eu sou eu, tipo A. No final do vídeo eu comento um pouco para vocês se tudo bateu ou não. Então, vamos ao próximo? Pessoas do tipo B. As pessoas do tipo B são otimistas, independentes, amorosas, sensíveis, criativas, cuidadosas e compreensivas. Elas valorizam, acima de tudo, a liberdade. Dão muita importância à individualidade e deixam um pouco de lado a ordem e as regras sociais. E odeiam ser controladas. São intelectuais e estão sempre em busca de novas respostas. São sensíveis e compreensivas com as ideias e as personalidades de outras pessoas. Também são emocionalmente instáveis. E seu humor se modifica conforme o que se passa na sua cabeça. Pessoas do tipo AB. Pessoas do tipo AB são racionais, diplomáticas, organizadas e honestas. Estão sempre travando um diálogo interior. Pois dentro de si tem um pouco do lado A e do lado B. Para balancear um pouco as duas perspectivas, ela tem um lado racional muito forte. Que pesa todos os fatores antes de tomar uma decisão. Também são muito organizadas e conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Valorizam muito a lógica e a palavra. E tem um olhar muito bom para ver o caráter das pessoas. Por causa disso, às vezes são taxadas de não amigáveis, de orgulhosas. Mas é só porque sabem em quem podem ou não confiar. Apesar disso, é o tipo sanguíneo que se dá bem com todos os outros. Gostam de agir com justiça e evitar confusão. Agora, pessoas do tipo O. Pode-se dizer que o tipo O é a mais pura manifestação da natureza humana. Pessoas desse tipo sanguíneo têm muita ambição por poder e prosperidade. Também gostam de liderança e lutam por ela. São pessoas que cultivam hábitos e gostam de manter uma rotina. Principalmente quando diz respeito à alimentação. Do mesmo modo, respeitam hierarquia. Logo de cara, são fechadas e competitivas. Mas depois que você consegue ganhar a confiança deles, se tornam muito amigáveis, fiéis e abertos. Então, essas foram as características aqui listadas, né, desses quatro tipos sanguíneos. E vamos ver, será que deu certo ou não? Bom, eu sou do tipo A. Assim, lendo isso, parecia que estava me descrevendo. É, eu sou realmente muito perfeccionista. Muito detalhista. Muito certinha. E apesar de não parecer aqui nos vídeos, eu sou muito tímida, muito fechada, assim. E as pessoas que me conhecem logo de cara falam, nossa, como você é tímida. Quando assim eu não conheço a pessoa, eu sou mais fechada mesmo. Em relação de ser perfeccionista, de ter tudo no lugar, realmente, eu sou muito assim, sabe? Quando eu vou arrumar alguma coisa, eu deixo tudo do mesmo jeitinho. Todos os dias, do mesmo certinho, certinho, assim. Se o negocinho tá assim, eu já dou um chelique, não. Tem que tá assim. E quando eu vou limpar alguma coisa, assim, eu tiro tudo do lugar, mas depois eu coloco tudo do mesmo jeito. É incrível. Fica do mesmo jeito. E é por isso que eu sei sempre quando alguém mexeu nas minhas coisas. Então eu sei cada coisa milimetricamente como está colocada em seu devido lugar. Bateu muito comigo, assim, do jeito que eu sou. De odiar mudança também. Eu odeio mudança. Falar de mudança pra mim já dá um... Sobre extravasar com alguns hobbies. Também concordo. Porque eu gosto muito de desenhar. Assim, agora eu parei um pouco. Aquele desenho que tá ali na parede fui eu que fiz. E tem mais um. E esse aqui eu fiz nesses dias também. Pra quem segue a gente nas redes sociais viu. Então, faz muito tempo que eu não desenho, mas quando eu era criança, quando eu tava triste ou sei lá, eu gostava muito de desenhar. Então eu levava tudo pro desenho. Então eu acho que esse negócio de hobbies também é muito verdade. Eu acho que tudo que foi falado, assim, também sobre sociedade, sobre seguir regras, também concordo. Porque também sou muito assim, negócio de... Ai, isso não pode. Ai, aquilo não pode. Ai, não vou fazer porque não pode. Então, eu sou muito assim. Então eu acho que tem muito a ver com o que eu sou. Pessoas do tipo A, por favor, comentem aqui embaixo. Vocês também são assim? Eu contando, assim, parece que eu sou uma louca. Juro que viver comigo é normal. O pessoal tá todo acostumado. Peço pra vocês que comentem aqui embaixo do tipo sanguíneo. E se bateu também, né? Se também deu certo com vocês, igual deu comigo. Acho que tem muita gente do tipo A que não deve ser igual a mim, né? Ou sim. Então, gente, comenta aqui embaixo, tá? Deixa seu like pra gente. Então deixa o like pra gente. Se inscreva aqui no canal, pra você que não é inscrito ainda. Assiste nossos outros vídeos. A gente posta vídeo toda semana. Tem muito vídeo legal. Claro, sigam a gente nas nossas redes sociais também. Que eu vou deixar aqui. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, hein? Valeu, é nóis.